Falando, gente, de uma ação muito rápida da Polícia Civil, que concluiu o inquérito que apura aí o latrocínio daqueles três motoristas de aplicativos. Lembra? Em os últimos 15 dias, a gente tem falado muito disso aqui na TV Vila Real, em nossos telejornais. É um crime que impactou o país e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da HPP de Cuiabá fez aí uma força tarefa para concluir os trabalhos em menos de 15 dias. Ao todo, cinco pessoas estão relacionadas com os crimes, sendo inclusive dois adolescentes. Eu conversei com o delegado Maurício Maciel e trago todos os detalhes para você na reportagem. Os motoristas de aplicativos eram atraídos para o crime através de chamadas para corridas, geralmente feitas por perfis de mulheres nas plataformas. Ao chegarem, em vez de passageiros, eles encontravam criminosos que roubavam e matavam suas vítimas em um ritual de crueldade e tortura. Três motoristas, Eliseu Rosa Coelho, de 58 anos, Nilson Nogueira, de 42 e Márcio Rogério Carneiro, de 34 anos, foram mortos entre 11 e 15 de abril. Após o desaparecimento do último motorista, investigadores prenderam Lucas Ferreira da Silva, de 20 anos, e apreenderam dois adolescentes de 15 anos. Eles confessaram os crimes. Um dos adolescentes era namorado de Casey Melissa Rodrigues Matos, de 25 anos, que usava o seu perfil em aplicativos para chamar os motoristas. Ela também foi presa. Outro suspeito, Axel Lopes Camargo, de 20 anos, foi identificado como um dos participantes nos crimes e está foragido. A prisão dele já foi decretada pela justiça. Um dos delegados que está à frente do caso explica as condutas e participações desses envolvidos nos latrocínios contra os motoristas. Esse grupo ali, eles previamente combinaram que iriam praticar esses roubos, em que pese quem praticou os atos executórios foram os rapazes, os dois homens e os dois adolescentes. Todos, inclusive a suspeita indiciada, tinham conhecimento dos roubos, tinham esse ajuste e até mesmo do desfecho das vítimas, que eles seriam mortos. Tanto é que foram sequencialmente sendo praticados esses crimes. A suspeita, assim como um dos adolescentes, utilizavam aplicativos seus para chamar as corridas e emboscar as vítimas. Após a conclusão do inquérito, a polícia confirma que o bando, além de roubar, tinha a intenção e até o prazer em torturar e matar suas vítimas. A parte de tirar a vida da vítima era algo que deixava esse grupo, essas pessoas que estavam ali executando satisfeitas. Tanto é que, em princípio, depois dos atos, eles iam comemorar. Eles iam para locais de prostituição, ingeriam álcool, bebida, denotando realmente ali como uma comemoração. Os suspeitos devem responder por pelo menos cinco crimes de alta periculosidade. Temos bastante elementos de prova que foram ofertados para apreciação do Ministério Público. O que houver de novas informações da mesma forma vão ser encaminhados, mas são crimes com penas bastante graves. São crimes graves, sem dúvida. E acreditamos que, com a ação penal, a segregação desses indivíduos vai, pelo menos, trazer essa porção, se é que se pode falar, de alento para as vítimas. E demonstrar que o Estado, a polícia civil e as demais polícias estão imbuídas de dar resposta. É importante que o doutor coloque ali, justamente isso, o delegado Maurício, quanto a essa resposta. Em pouco tempo, a polícia fez todo esse trabalho, reuniu todo o corpo de delegados, investigadores, escrivães, pessoal de apoio da delegacia, para conseguir fechar esse trabalho. É claro que é um trabalho que ele continua. O inquérito é encaminhado agora para o Ministério Público, que vai analisar, naturalmente, vai denunciar aí esses crápulas para a justiça e segue o rito. Agora tem aquele outro lado da nossa legislação. São dois adolescentes de 15 anos com perfis aí, os dois com perfis bastante alterados. Tem pouca idade, são encarados pela nossa legislação como menores infratores, mas já com atitude e ação análoga a crimes hediondos, como o latrocínio, a tortura contra esses três trabalhadores. E é o que nós temos, é o que está sendo feito pelas polícias. E o delegado deixou muito claro que a ação desses três, no caso aí dos cinco, porque essa menina também estava envolvida, na realidade é a que tem aí a mais idade entre eles, que emprestava o perfil dela, que usava para chamar os motoristas, que estava por trás dessa história também. O Axel, que é outro bandido que está foragido, a polícia está atrás. Mas quem tiver informações dele, passe para a polícia, para prender também esse outro criminoso, latrocida, que acabou aí ajudando a matar esses motoristas. E fica ainda aquela lacuna de revolta dos familiares, dos amigos. São pais de família que acabaram morrendo durante o trabalho. Estavam trabalhando geralmente à noite, caíram nessas emboscadas em Vaz da Grande. E agora a gente espera aí esse prosseguimento. E a gente lembra daquelas revoltas também. Tinha mãe de adolescente aí preso, aliás, apreendido, não é preso nunca, reclamando que usaram aí até uma algema para controlar o ímpeto dele, reclamando de um monte de coisas. A gente vive hoje algumas inversões de valores na sociedade, mas a gente torce, né, que passe um tempo aí recolhidos. Um adolescente, no caso, uma condenação pelo ato infracional aí, ou seja, né, que é uma medida que ele acaba recebendo, né, uma medida sócio-educativa, não é condenação, de no máximo três anos para uma internação. É o que a gente tem aí. Mas dois adolescentes perigosos, perigosos mesmo, que ajudaram a torturar o ritual de tortura e a matar dois, depois mais um, três trabalhadores do transporte aí de aplicativos. E agora a polícia faz esse encaminhamento, né. A gente torce com os outros três crápsulas maiores aí no caso, né, a case e o caso do Lucas, né, que já estão na cadeia, continuam e sejam condenados a penas máximas aí relacionadas a esses crimes hediondos. E é uma questão de tempo também para a polícia colocar as mãos no Axel, que é o outro bandido que está foragido. E no caso do Lucas, né, ainda tem investigação dele, a suspeita de participação dele já na morte de um outro, mais duas vítimas, né, um casal de idosos lá de Nova Monte Verde, de um tempo atrás. É gente perigosa, criminosa, que por enquanto, graças a Deus, estão aí, está fora de circulação, está recolhida essa gente em cadeias, né, aguardando o prosseguimento da justiça. E é isso, né, ou seja, é o esforço da segurança pública, a gente palabeniza a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, porque foi uma ação realmente meritória desse trabalho todo, em menos de 15 dias, para fechar tudo isso e tirar esse bando de circulação, porque eles estavam aí na saga de continuar uma escalada como serial killers, porque eles tinham o prazer de matar essas pessoas. É absurdo, gente, é horrível, mas a gente chega a esse final de semana com essa conclusão da polícia, é uma notícia importante, é um desfecho importante quanto a isso. Agora, mudando de assunto aqui, eu tenho uma super dica para você no Cidade Alerta, que a gente fala, né, para você, meu amigo, minha amiga, né,